Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabou de lançar esse jogo aqui, Ocean Cruise, né? Que é um novo jogo de One Piece aqui na Play Store, galera. Então, tá top demais. Vamos ver que coisa legal aí. O jogo tem esse estilo meio Tibi. Eu gosto muito desse estilo. É um vanço. Acho muito legal esse estilo. Tom, 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 tom. As animações são bem bonitinhas. E tem muitos personagens. Muitos, 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 muitos. Até porque o jogo tem esse jeito meio Tibi. Né? Então, o que acontece? Ele não pesa tanto. E ele é bem rápido, ó. Dá pra você ver que ele tá bem rápido. Você já tem o X2 liberado, o que é muito legal. E eu tô fazendo aqui o tutorial, tá? Lembrando, galera, que se vocês quiserem apoiar o canal, se inscreve nele, cara. Que vai ajudar demais. Cara, tem muito jogo top aí no canal. Dá uma olhadinha aí que vocês com certeza vão gostar de algum, tá? E se vocês puderem e tiverem condições, se torne membro do canal, cara. Isso ajuda demais, galera. Muito, muito mesmo. Toma, toma, toma. Toma. O Luffy tá brabo, hein? Então, é aquele negócio. Se vocês curtirem o jogo ou veem que vocês estão gostando, aí eu continuo gravando, faço série tudinho. Vamos lá, pegamos o sopro. Legal. Você pode ter até cinco personagens no seu time, galera. Tem, 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 tem. Só na alvida. Tom. Caraca. Nossa, gostei. Gostei. Gostei, gostei. O sopro é o personagem pra limpar. Eu gosto de jogos rápidos, assim. Tá, mas aí já tô fazendo um monte de luta, ainda não mostrou nada, ainda. Mas até que tá padrão, aí o... Bora ver, quantos vai pegar no sopro? Ah, é só dois. Ah, achei que seriam mais. Nossa, merendaram o meu cube. Eu acho que eu perdi, né? Será que a intenção era perder? Será que vocês me fizeram ter essa luta só pra dizer que eu precisava aumentar o meu nível, cara? Vocês estão de sacanagem, né? Não é possível uma coisa dessa. Esses caras são... Tô de sacanagem com MyFace, mano. Olha... Olha que absurdo. De novo mal, vida. Ah, ele pega na linha de trás. Não é doido. Ele pega na linha de trás a ult do... Do sopro. Ah, eu vou fazer o X10. Bora ver o que que vem. Hum, Sanji. Acho que era um padrão. Oxi! Gastou todo o meu recurso, irmão. Diablo Jumbo. Olha, ele pegou e pegou em três, né? Ele não foi, tipo, na backline. É, backline não. É, não foi na backline. Pegou uns da frontline também. Ah, eu não precisava clicar lá. Bora dar uma olhadinha no que que tem por aqui. Gastar dinheiro. Ai, que caro. Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, eu faço, tá? Ah, olha. Custa seis mil, ó. Veio o que? Um Rank S? Hum. Acho que é a fase, né? Dimited GIF. Atividade. Ah, tá. É, é fácil. Bora ver o que que eles trouxeram pra nós. Nada demais. Bootcamp. No login 5, tem o Ace. Purchado o permanent card. Hum, um tesouro. Legal, tem o tesouro. Posso escolher o que eu quero. Que isso? Ah, isso aqui é da facção, né? Isso aqui é legal. Hum, não gostei. Experiência. Hum, acho que eu vou nesse aqui. Pronto. Loteria. Eu tenho seis de loteria. Vamos abrir aqui. É isso mesmo? Ah, nem sei o que aconteceu. Eu vou juntar mais pra fazer um X10 logo. Hum, hum. Task. Bom, eu vou evoluir o... O Sanji, né? Eita! Enfim, não era pra ser tudo isso. Mas eu acho que eu tenho recurso. Porque eu peguei as experiências lá, então... Tá de boa. E custa bem pouquinho, ó. Pelo menos pro level 20, dá pra colocar tranquilo. Fica só com os três aí. Pronto. 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 Agora dá pra gente passar as fases tranquilo. Eu vou tirar Tu. Acho que esse time aqui tá bom. Ah, deu de boa. Deu tranquilo. Liberamos alguma coisa. Não! Nem me deu prêmio porque eu vou fazer isso. Ah, esqueci de mostrar como baixa, galera. É só vocês virem aqui no canal, ó. Tá aqui o canal, né? Vocês vêm em qualquer vídeo, né? No caso, vocês vão vim nesse próprio vídeo aqui que vocês estão assistindo. Aí na descrição... Aqui na descrição, ó. O link do jogo está na descrição desse vídeo. Aí você clica e você vai ser redirecionado pra esse vídeo. Aí você já deixa o like e vem aqui na descrição. E tá aqui, ó. Tá, ó. Ocean Cruise. Tem vários jogos aqui. Entendeu? Então, espero que tenha entendido. Então é isso. Até a próxima, galera. Tchau!